Salada Nissuó. Parta o atum em pedaços. Tire o caroço das azeitonas e corte pela metade. Corte os tomates e o ovo em quartos. Descasque a batata e corte em rodelas. Corte as cebolas em fatias finas e as vagens cozidas em pedaços de tamanho médio. Para o vinagrete, misture o sal com pimenta e umas gotas de suco de limão e aceto balsâmico. Dissolva os cristais misturando com o ácido. Acrescente a maionese Hellmann's Light. E junte o azeite caindo em fio. Emulsione e reserve. Dentro de uma tigela, coloque a batata, a cebola, as vagens, as azeitonas, as alcaparras, os tomates, parte do atum, a salsinha cortada com as mãos e um pouco de vinagrete. Sirva do jeito que você quiser e acrescente umas folhas verdes, o ovo cozido, o resto do atum e mais salsinha. Música Música Música